Afora a noite cai, as estrelas vão surgir Brilhando à luz da lua, é tempo de ir dormir Ao dormir tu vais ver, como é bom descansar Para poderes crescer mais forte, sem deixares de sonhar À noitinha bem cedinho vais dormir De manhã a outro dia vais sorrir O soninho está a chegar, para melhor adormecer E está cedo e sinto é que dá saúde e faz crescer Dá saúde e faz crescer Dá saúde e faz crescer Boa noite e até amanhã Afora a noite Afora a noite